Salve, salve pessoal, eu sou o Sena Sete, artista plástico, escritor de grafite nas horas vagas impossíveis. Eu, juntamente com o Samba Pé, estamos promovendo aí uma oficina, um workshop que vai se chamar Grafite Arte Sociedade. Pra você que nunca pegou em um spray e tem curiosidade de entender mais sobre essa arte, sobre a sociedade que a gente vive, sobre grafite no geral, historicamente falando, é só rolar com nós. Mais informações em sampapé.com.br. Firmeza? É nóis! É nóis!